e agora você acompanha as principais notícias de nossa região. Giro Nordeste. Olá pessoal, está começando mais uma edição do Giro Nordeste, eu sou o Robson Júnior e eu a Giza Franco. A partir de agora você confere tudo que é destaque em nossa região. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Giro Nordeste. Bahia. A produção de queijos baianos ganhou destaque nacional no sexto prêmio Queijo Brasil, concurso que reúne produtores em todo o país. Concorrendo com quase mil queijos de dezoito estados brasileiros, a Bahia ganhou onze medalhas, sendo quatro de prata e sete de bronze. Quem nos traz os detalhes é a repórter Josi Braga. Trinta e seis queijos baianos ganharam medalhas no sexto prêmio Queijo Brasil, que aconteceu no início deste mês na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Concorrendo com quase mil queijos de mais de cem cidades de dezoito estados brasileiros, a Bahia ganhou onze medalhas pela fabricação de diferentes variedades de queijos. Frederico Teixeira, vice-presidente da associação Comer Queijo, além de ter sido um dos jurados, foi um dos responsáveis por levar os produtos de diferentes regiões do estado até o sul do país. Ele relata com orgulho a participação dos baianos em um evento nacional. Até agora a gente está com a Adriana, foi sensacional. Eu fiquei por conta de capitanear todos os queijos aqui. A gente começou esse trabalho há dois meses antes do evento e me surpreendeu bastante o engajamento que a gente conseguiu, né? A gente trabalhou com muita gente, com o SEBRAE, com o extremo sul da Bahia, de Teixeira de Freitas, teve uma veterinária talita que nos apoiou também nas inscrições com os produtores e a gente fez toda essa logística acontecer. Então, começa tudo pela dificuldade logística, né? Mesmo aqui dentro da Bahia, a gente teve uma certa dificuldade de chegar a esses produtos em Salvador. A gente precisa também fazer um trabalho muito próximo do produtor para sensibilizar ele da importância de participar do prêmio. Muitos também não entendem muito a proposta do prêmio, né? E assim, independente com medalha ou sem medalha, a gente entende que o produtor ganha muito, principalmente os que estiveram presentes lá com a gente. A cooperativa CapriBé, junção das cooperativas Mão do Campo, de Jaguarari e Sabor do Sertão, localizada em Curaçá, foi uma das vencedoras com quatro medalhas. Uma de ouro, duas de prata e uma de bronze. A presidente da cooperativa, Eugênia Ribeiro, destaca a importância da premiação para todos os produtores de queijo da região. Esse prêmio, ele significa muito para a nossa CapriBé, até porque nós moramos no semiárido, passamos já por muitas dificuldades, não é fácil, foi um produto desenvolvido que o leite de cabra há um tempo ele tinha muita rejeição e nós buscamos trabalhar com ele não só pela questão de que o nosso produto, o nosso queijo é bom, o nosso iogurte é bom, mas por questão também de saúde, trabalhamos muito em cima dessa questão, porque é um derivado que agrega muitos valores, muitos valores nutritivos para a saúde e com essas medalhas só vem agregar muitos valores, tanto os valores no próprio produto, como também fazer com que o produtor acredite mais na atividade, com certeza o prêmio incentiva muito e para nossa região foi a nossa primeira vez a participar do concurso nacional, então a gente saia da nossa cooperativa para concorrer com 1.045 queijos e ganhar a medalha de ouro, duas medalhas de prata e uma medalha de bronze, para a gente isso vai contar muito, vai enriquecer demais a nossa cooperativa. João Campos é produtor rural de Santanópolis, a 143 quilômetros de Salvador. Seus queijos, coalho e mofado foram medalhas de prata no evento. Pertecente à sexta geração de pecuaristas e terceira de queijeiros, ele ressalta que a premiação recebida agrega valor e reconhecimento a toda a produção artesanal do estado. Minha vida toda é permeada pela pecuária, né? Eu retomei a produção de leite em 2018, na verdade 2017, e comecei a produzir queijo na cozinha de casa em 2018. E agora no dia 4 de julho eu obtive a certificação pelo consórcio portal do sertão. Então hoje a primeira unidade, né? Beneficiadora de leite da família certificada é a minha, a primeira do município é a minha e a primeira do consórcio composto por 17 municípios. A experiência, a premiação é sempre maravilhosa, né? Porque é o reconhecimento, primeiro é o reconhecimento ao trabalho, segundo é uma valorização do produto artesanal. Serve pra mostrar pra sociedade e pra o ente público da capacidade que o pequeno e médio produtor tem de produzir um produto de qualidade diferenciado e abre muitas portas, né? Há muitos interessados em parcerias, muita gente querendo aprender, muita gente se inspira e almeja da mesma maneira produzir um queijo de qualidade, de retornar pro campo ou permanecer no campo, né? Veio uma saída. Ano passado eu já tinha ganho o ouro no Mundial do Queijo Brasil realizado em São Paulo, ganho o ouro na categoria queijo coalho e esse ano recebi duas pratas no Prêmio Queijo Brasil, uma prata na categoria queijo coalho e outra prata na categoria leite cru com queijo banhado com frutas silvestres e mofado. Esse ano ainda tô indo pra França, em setembro tem Mundial da França e tô lá, levando o nome de Santa Anópolis, o nome da Bahia. Parte das iguarias vencedoras podem ser encontradas no mercado do Rio Vermelho, em Salvador. Da Rádio Educadora de Salvador, Josi Braga. Giro Nordeste. Piauí. A Marcha das Margaridas 2023 vai reunir mais de 100 mil mulheres do campo em Brasília. O Piauí vai levar mais de cinco trabalhadoras rurais. Quem nos traz as informações é repórter Laodicea Uchoa. A Marcha das Margaridas é a maior ação política de mulheres da América Latina e vai acontecer nos dias 15 e 16 de agosto e contará com delegações de todo o Brasil e de outros países. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, CONTAG, espera reunir mais de 100 mil mulheres na capital federal. A marcha acontece a cada quatro anos e nesta sétima edição tem como lema pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Só o Piauí vai levar mais de cinco mil mulheres. Como explica Marlene Veloso, secretária de mulheres da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Piauí. Então agora estamos aí no percurso para realizar nos dias 15 e 16 a nossa sétima edição e tem se revelado com uma grande capacidade de mobilização e organização. Possui um caráter formativo de denúncia, pressão, mas também de proposição, diálogo e negociação política com o governo federal, mas também com o conjunto da sociedade. Tornou-se amplamente reconhecida como a maior e mais efetiva ação das mulheres no Brasil. Então é indiscutível que a Marcha das Margaridas, ela se tornou, dentro da agenda do movimento sindical, a maior e mais potente ação de massa dessa categoria, protagonizada por mulheres do campo, da floresta, das águas, mas também por mulheres das cidades, organizações, mulheres que se sentem representadas e veio nessa ação um momento importante de todas as mulheres se unirem e mostrar a capacidade política, a capacidade de luta e de lutar contra todas as formas de retrocesso. O movimento tem como força inspiradora a luta de Margarida Maria Alves, uma mulher trabalhadora rural, nordestina e líder sindical que rompeu padrões tradicionais de gênero e ocupou por 12 anos a presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba. Recebe esse nome, Marcha das Margaridas, em homenagem à grande líder sindical, Margarida Maria Alves, que foi assassinada no dia 12 de agosto do ano de 1983, na cidade de Alagoa Grande, na Paraíba. Então, Margarida Maria Alves foi uma mulher que, naquela época, já rompia os padrões daquele momento e presidiu, foi a primeira mulher a presidir o sindicato. Então, ela travou grandes lutas, lutando, fazendo a defesa contra a violência do trabalhador e da trabalhadora do campo, lutando por educação, lutando por direito à terra. Então, Margarida Maria Alves, nós hoje, as mulheres de hoje, costumam dizer que Margarida era semente e que ela espalhou suas sementes. Suas sementes somos nós, mulheres, agricultoras familiares, mulheres de luta, que hoje continuamos fazendo essa grande luta. A pauta da Marcha das Margaridas foi entregue ao governo federal durante evento com a participação de 13 ministras e ministros de Estado. no Palácio do Planalto, no dia 21 de junho. No mesmo dia, foi entregue a pauta voltada ao Legislativo para o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Artulira. Laude, Céia, Oxô, do Sistema Antares de Comunicação para o Giro Nordeste. Previsão do tempo para quarta-feira, 19 de julho. Região Nordeste. São Luís, no Maranhão, apresenta sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 60 a 90%. Riachão das Neves, na Bahia. Festeja aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura oscila de 15 a 33 graus. E a umidade do ar marca de 20 a 80%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 19 de julho, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Lademir Filipim. Previsão do tempo, na Rede Nacional de Rádio. Giro Nordeste. Pernambuco. A Federação das Indústrias de Pernambuco promove encontro com o objetivo de reivindicar a retomada e conclusão das obras da Ferrovia Transnordestina. E a repórter Elida Freitas traz aqui os detalhes. A governadora Raquel Lira participou nesta segunda-feira de um encontro promovido pela Federação das Indústrias de Pernambuco com o intuito de reivindicar ao governo federal a retomada e conclusão das obras da Ferrovia Transnordestina no ramal Salgueiro-Suap. Na ocasião, mais de 20 entidades de representação da indústria, comércio, agricultura, tecnologia e serviços entregaram à chefe do Executivo Estadual documento que solicita a inclusão do trecho no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-3, e no plano plurianal do governo federal. A governadora de Pernambuco falou sobre a importância do ato. A assinatura de um manifesto e entrega de que Pernambuco está unido em torno da transnordestina. Para a gente garantir que de volta Pernambuco volte a ter capacidade de investimento, que possa mudar a sua matriz econômica, que o Nordeste se reposicione para o Brasil com a sua localização geográfica, com o seu potencial logístico, a gente precisa de obra de conclusão da transnordestina. Agora Pernambuco Unido se coloca para o governo federal e o que a gente pede nesse momento, junto com a sociedade de Pernambuco, é que no próximo plano plurianual, no próximo plano de investimento do Brasil, a transnordestina no trecho Salgueiro-Suap seja contemplável. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Guilherme Cavalcante, defendeu a conclusão da obra para que Pernambuco seja integrado aos quatro cantos do Brasil, intensificando a produção e a competitividade da economia. Não tem nenhum grande desafio na história de Pernambuco que quando o povo se uniu a gente não tenha vencido. Esse vai ser o caso da transnordestina. A gente tem um trabalho muito grande pela frente, que envolve vitórias políticas, que são essas que estamos construindo aqui, e vitórias técnicas, onde a gente vai, junto com o governo federal, construir o caminho jurídico viável para que a gente de fato tenha o nosso ramal da transnordestina. Para todo o setor produtivo pernambucano, a expectativa é de que a conclusão da obra acelere a melhoria do ambiente de negócios no Estado, como ressaltou o presidente da FIEP, Ricardo Essinger. Sempre a FIEP procura as pautas que provoquem o desenvolvimento e o progresso de Pernambuco. Nós estamos aqui trabalhando exatamente nessa visão do futuro do nosso Estado. E se você olhar o mapa ferroviário brasileiro, você vai ver que as ferrovias, se não houver esse trecho de Pernambuco, o Nordeste vai ficar fora do mapa ferroviário, tanto a Paraíba, a Lagos, como parte da Bahia e o Rio Grande do Norte. Isso aí vai prejudicar muito o desenvolvimento da região. A conexão direta entre o interior do Estado e o porto de Suape permitirá um fluxo mais rápido e eficiente de mercadorias, com menor dependência do transporte rodoviário. O projeto, que já possui um percentual considerável de avanço físico, necessita de investimentos adicionais para garantir a sua conclusão e pleno funcionamento. Com a inclusão no PAC-3, será possível assegurar o aporte necessário para a retomada das obras e para a implementação de medidas que tragam a finalização em menor prazo. Da Agência Rádio C de Notícias, Hélida Freitas. Giro Nordeste Maranhão Com a programação aberta ao público, o Complexo Cultural da Refeza dá continuidade ao projeto Semana da Refeza. O evento conta com oficinas artísticas, sessão de filmes, brechós, dentre outras atividades. Vamos acompanhar os detalhes com o repórter Noel Soares. O Complexo Cultural da Refeza, equipamento pertencente à Secretaria de Estado da Cultura, dá continuidade ao evento Semana na Refeza. A programação neste mês de férias será vasta, como explica a coordenadora das Casas de Cultura do Estado e gestora da Refeza, Paula Maciel. Refeza teve início no dia 13, uma programação de férias com encontro de brechós. Daremos continuidade a essa programação dia 18 com oficina de isogravura, 19 e 20 com oficina de máscaras. No dia 20 e 21 teremos novamente encontro de brechós a partir das 15 horas. As oficinas terão início às 14 horas e daremos encerramento a essa programação na sexta-feira, dia 21, com o encontro de brechós e também com a exibição de filme a partir das 14 horas da tarde. E todas as turmas de oficina já estão fechadas, mas eu estou aqui para convidar vocês a virem conhecer nossos museus. O Museu Ferroviário e Portuário do Maranhão, que fica na Refeza. É um museu que conta a história das ferrovias e dos portos maranhenses, a evolução, a importância econômica. Conta a história dos bondinhos. Temos exposição permanente. Teremos algumas atividades socioeducativas durante as férias também. Toda a programação na Refeza organizada pelo governo do Maranhão é gratuita. De São Luís, Noel Soares. Giro Nordeste Final da edição de hoje do Giro Nordeste. O programa é uma produção das rádios públicas de nossa região, com roteiro de Giza Franco e edição em sonoplastia de Mariano Rosa. Apresentação Giza Franco e Robson Júnior. Obrigada por sua companhia e até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti